Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de novo. Hoje eu tô com a minha namorada aqui, hoje a gente vai tá jogando um novo jogo chamado Valorant, que saiu há pouco tempo, um jogo de tiro também, é mó da hora, vocês vão ver, vão tá acompanhando. É um jogo legal e eu propus pra minha namorada, a cada pessoa que ela matar nesse jogo... Ganha 10 reais. Não, a cada pessoa que ela matar nesse jogo, ela vai ganhar 2 reais. 10 reais, 10 reais. Ela já tem uma noção de como funcionam esses jogos aí, que ela já jogou Call of Duty, Call of Duty é quase a mesma coisa. Sim, mas não é Valorant. Ela vai ganhar 2 reais a cada pessoa que ela matar. Cara, se ela matar 10 pessoas, ela ganha 20, se ela matar 50, ela ganha 100, mano. Demorou, demorou. Demorou, então a cada... Vamos no vídeo. Calma. Então a cada kill que ela fazer, ela vai tá ganhando 2 reais. 10 reais. 2. Então já deixe seu like e se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Compartilha para todos os seus amigos ver, beleza? É... Que mais? Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Agora a gente vai tá mudando para a câmera da Webcam, tá? Não sei se vai ver muita diferença, eu vou tá testando também nesse vídeo. E a gente vai tá mudando pra ela agora. Então galera, a gente já tá aqui no lobby do jogo. Partida encontrada. Ai meu Deus. Confirma. Confirma aí. Bomba aqui, ó. Quando aparece esse símbolo aqui, quer dizer que você pegou a bomba. Espera, espera aqui, ó. Tá vendo? Tá contando esse tempo aqui. Só quando acabar esse tempo, aí você vai... Não, você vai ver quanto eu vou matar. Você vai pegar. O ponto que você vai ir matando, você vai ganhando dinheiro pra ir trocando de arma, entendeu? É isso aí mesmo. E qualquer coisa, você já toma um... Fala lá, ó. Aí, mata, mata aqui, ó. Fala, sai daí. Nossa, mataram. Foi vermelho assim, ó. Eita. Tem que tá com a bomba. Então, você tem que plantar a bomba em um daqueles lugares, entendeu? Pega. Cricka, cricka. Pronto. Isso aqui é colete, ó. Os dois. Não, é só um. Cuidado que eles aparecem por ali assim. Ih, ih, ih. Matou, matou. Ih, já tomou. Na moral, você morreu. Levanta a mira. Levanta essa mira. Levanta o meu jogador. Apareceu um aí. Calma. Aí. Nossa. Tinha do... Ó, vai dar na cara, não. Aí, soltaram um f... Ih, agora eles estão... Eles soltaram... Tem gente pra lá. Tem gente pra cá, ó. Matou. Matou. Qual que ele mandou, gente? Ajuda. O último jogador, Kipo. A bomba caiu. Se você pegar... Cuidado. Vai tá lá dentro, certeza. Tá lá dentro. Você não matará meus aliados. Atrás. Ó, o negócio... O risco tá atrás de você. Então tem gente atrás. Tá vendo esse risco aqui, ó? Tem gente atrás, então. Tá atrás aonde? Pra cá, sim, ó. O jogador vivo. Ih, morreu. Tem gente aí dentro. Vai lá, vai lá. Vai, você tem que plantar. Vai, corre pra cá. Isso, aperta quatro. Esse aqui, ó. Fica parado. É isso aí, então, galera. Daqui pra frente, se ela matar mais algum, eu vou deixar nos takes pra vocês verem. Só nos takes. Só nos takeszinho daqui pra frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ela terminou com 10, era 2 reais cada pessoa Que ela matava Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, dê seu like Se inscreve no canal pra todos os seus amigos ver Não tá aguentando Ficou até com dor de cabeça Esse jogo demora demais É isso aí galera, valeu, falou e dê seu like Transcrição e Legendas Pedro Negri